Música Para se comer Aqui vai meu carinho A toda estrada do Tocantins Para como é que eu sei Tirado Dona Solte o corpo e brinde o saco Forró em Tocantins a gente tem que respeitar Passei em Miranorte, Miracem Milagreado Passei em Paraíso e ninguém ficou parado Lá em Colinas, Tabocão e Guaraí Mulher bonita, vem lá em Durupi Araguaína Porto Nacional A galera agita Eu nem consigo acreditar Lá em Palmas a galera Faz a minha pele arrepiar Canta e dança enquanto o show dura É show de bola essa galera Vem que respeita o forró em Tocantins Amor demais Diango Jonathan Solte o corpo e vem dançar Forró em Tocantins a gente tem que respeitar Passei lá em Arraias, Taguating, Lavandeira Peixe na atividade, que galera é primeira Em Paraná, São Salvador e Jalapão A galera não é brinquedo não Em Dianópolis Peixe Porto Alegre e a galera animar Não precisa duvidar Lá em Almoçando a Rosa Pedro Apunso O bicho vai pegar Tocantins tem que respeitar É show de bola essa galera Solte o corpo e vem dançar Forró em Tocantins a gente tem que respeitar Passei em Taguatinga, Coméia, Xambioá Formoso da Araguaia, que galera que é lá Em Pontial, Taraguatins e Itacajá A galera não parou de dançar Em Silvanópolis Tem Arágua, Sima, Rosalândia, Fatima Não tem como não lembrar Em Gazeara, Nova Acordo, Dois Irmãos Foi até o sol raiar Tocantins tem que respeitar É show de bola essa galera Fiz esse piseiro pra você Eduçar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso eu senti desde quando eu te vi Que era amor Já deu vontade de te falar Vem fazer love comigo Love comigo Em dias cinzas o que ilumina o meu dia é o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você Dançar Dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Me lembro que eu amo você Me lembro que eu peguei na sua mão E te levei pra pista pra dançar E sussurrei Bem baixinho no seu ouvido Vem fazer love comigo Love comigo Em seus braços Em seus braços Em seus braços sinto tanta paz Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim Isso sente desde quando eu te vi Que era amor Já deu vontade de te chamar Pra fazer love comigo Love comigo Vem dias cinza O que ilumina o meu dia É o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu lembro que peguei na sua mão Que te levei pra pista pra dançar E sussurrei Bem baixinho no seu ouvido E fazer love comigo E fazer love comigo E fazer love comigo Em seus braços sinto tanta paz Parece até que eu Parece até que eu estou no paraíso Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você dançar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu amo você Tiago Jonathan No quizeiro pra você dançar Nu quizeiro pra você dançar Aluama 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 Jango Jorotão, oh yeah No piseiro passionado Oh, 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 oh Bora comigo, gente Alô Luana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô Luana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô Luana Alô Luana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô Luana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão, dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Jago Jonathan Jago Jonathan Ao vivo pra você Bora moçada Vai, vai, vai Jago Jonathan O bolo desse Vem dançar meu short Vem cair no swingado Vem curtir meu som Vem cair no rebolado Pegue uma gatinha Não fique de bombeira Vem com o TJ Vem dançar a noite inteira Vem aqui, vem dançar meu short Vem cair no swingado Vem curtir meu som Vem cair no rebolado Pegue uma gatinha Não fique de bombeira Vem com o TJ Vem dançar a noite inteira O som é no carro da galeta Quando toca, bate E lá em casa quando toca o rome Te rebate E na balada quando toca o rome Eu toco o triabate E a galera dança, dança, dança Onde toca o manchote o povo faz piseiro A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança pro lado e não para mais não Eita forró, danado de bom Vem dançar meu chote, vem caindo suringado Vem curtir meu som, vem caindo rebolado Pega uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem caindo suringado Vem curtir meu som, vem caindo rebolado Pega uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem cair no suingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Vem dançar meu chote, vem cair no suingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Vem só no carro da galera, quando toca bate Vem lá em casa, quando toca o homem te debate Vem na balada, quando toca o briga bate E a galera dança, dança, dança Onde toca o meu chote, o povo faz o piseiro A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança colado e não para mais, não Eita forró, danado de bom Vem dançar meu chote, vem cair no suingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Olha aqui, vem dançar meu chote, vem cair no suingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Bora pra dançar meu chote, vem cair no suingado Falando de amor Falar de amor Vai chegar onde você está As loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Para encontrar você Mas o que tiver que fazer Vira o mundo ao avessor Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem Se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Encontrado o meu amor Vou de carona Vou de carona Tiago Joana tá ao vivo pra você Oh, paixão Tiago Joana tá ao vivo Bora comigo juntinho Bora comigo assim Pra chegar onde você está As loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Eu vou de carona Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avessor Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo Amor Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem E se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona Vou de carona Vou de carona Vou de carona Uh, oh, oh, oh Vou de carona Uh, oh, oh, oh Vou de carona Ah, 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 ah Vou de carona Ah, 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 ah Oh! Sucesso apaixonado Bora comigo pra um só cantinho É, ah, 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 ah Vai, ah, 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 ah E aí, ah, 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 ah? É, ah, 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 ah! Vai! Bora, bora, balança! Bora, bora, balança! Bora! Uh! Vai, vai, vai sim! Jonathan! Babesse! Bala comigo! Uh! Chamei a grande gostosinha Eu a vi tomando carro no posto de gasolina e calimei o som Pra galera dançar, os gravitos pulando no escritor onde rodei E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou, dançando pancadão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, tomando uma gelada De cachucar e não correr do lado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho, olha que eu Eu tô piradinho no recolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Eu abri o tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar, os gravitos pulando no escritor onde rodei E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou, dançando pancadão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, tomando uma gelada De cachucar e não correr do lado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha que eu, eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Bora balançar Se você gostar de sua roda Então tome, então me É um TJ Conviu Bora comigo Dias atrás Eu e vocês Lindo demais, palmas, só cantinho Eu tira as ostras De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar Canta comigo E foi esse pronto Eu percebi Ele vai colocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero de vocês Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que você sentiu Um anão em paz Poder um dia Deitar no seu quarto E dormir E que cada minuto Com você É Com certeza Vê se você senta Doce Na lua E anjo Se sinto pra mim Faça ela Feliz Ela é toda sua Ela é toda sua Vem se apaixonar Comigo E você estava linda Não parei de te olhar Te olhar Te olhar Te olhar Te olhar E foi esse pronto Eu percebi Ele irá colocar em você Pra ver se era real Te olhar E aí chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu quarto E dormir E quem cada minuto Com você É Como se Sinta a luz Na lua E anjos Se sinto pra mim Faça ela Feliz Ela é toda sua Vem se apaixonar Comigo Chavo Jonathan Alvinho Ingoçói Volta a mãozinha Dá um brininho Valeu, Vocantins Valeu, Palma, Vocantins Obrigado Vai comigo Vai comigo Vai comigo, Palma, Vocantins Vai comigo assim E dança sensual, a mulherada se amarra Lambada, lambada, remexe o corpo Vai lá e pra cá, é fácil de dançar Lambada Mulher boa de lambada, no meio do salão Mesmo sem querer, chama atenção Mulher boa de lambada, no salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Lambada é pra dançar, lambada é pra curtir Vem dançar, lambada, vem se divertir Lambada é pra seduzir, pra achar a venta Lambada é dança quente, então vem pra dançar Lambada, lambada, dança lambada Até o sol raiar Lambada é, lambada Dança lambada Até o sol raiar Lambada é, lambada Dança lambada Até o sol raiar Lambada é, lambada Dança e lambada, até o sol raiar Dança e lambada O que vou fazer da vida? Sem você por perto Eu não busco uma saída Mas nada dá certo Penso em te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Vem que eu te amo tanto Sou um farolê Sou um farolê Aonde está você? Não sei Sou um farolê Sou um farolê Pensa em te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Tá me matando por dentro Sou um farolê Que sem você aqui Não sei Não sei Sou um farolê Sou um farolê Aonde está você? Não sei Sou um farolê Sou um farolê Aonde está você? Aonde está você? Não sei Sou um farolê Sou um farolê Aonde está você? Não sei Sou um farolê Sou um farolê Obrigado por nós Toca a chance Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh